Bom, de um tempo pra cá eu tenho trazido skins pro Brasil que não são skins que a gente vê muito aqui no Brasil. É, eu sempre tentei me destacar um pouco como um colecionador de skins, ter itens raros, ter itens diferenciados. Trazer algumas skins que só teriam na China ou em colecionadores que estão na Europa, nos Estados Unidos. Acho que esse sempre foi meio que o meu diferencial. E bom, confesso que eu fiquei muito preocupado e muito receoso quando a gente teve a notícia que o Buffy 163 baniu o ocidente. Baniu todos os que não são chineses de poder vender os itens no seu site. Também não existe outra forma de depositá-la dentro do site. Então, essa era a forma que 99% das pessoas encontravam de comprar, né? Vender skins lá dentro. E bom, como isso vai refletir no mercado de skins, na minha coleção, né? Em skins raras que a gente encontrava bastante por aí, eu não tenho certeza ainda. É claro que existem vários outros marketplaces. Eu não acho que os preços das skins vão ser afetadas. Mas esse lance que eu falei de trazer itens que eram lá da China para o Brasil. Eu, principalmente, vou me sentir um pouco afetado aí por não comprar qualquer coisa com tanta facilidade do Buffy. Já que eu estava utilizando lá praticamente como uma plataforma para conseguir itens raros. Itens que não consigo tão fácil em outros lugares. Como, por exemplo, as facas Diamond Gems, né? Com patterns especiais. Skins Blue Gems, né? Com pattern top 1 do mundo. Lá era o melhor lugar para conseguir encontrar. Itens com adesivos raros aplicados, como Titan holográfico, Webby Power. E também os itens low float com 2, 3 ou 4 zeros depois do ponto. O Buffy era realmente o melhor lugar para você comprar eles. Inclusive, a minha coleção, basicamente, eu montei baseada no Buffy. Já que, para escolher também, por exemplo, aqui a minha Vice. Eu analisei as centenas de Vices Minimoware que estavam listadas exatamente no Buffy. Print por print por print. Mas, bom, esse aqui não é o vídeo para ficar choramingando a respeito do Buffy. Mas, sim, para dizer que antes do Buffy ser banido do Brasil e de todo o resto do mundo, tirando a China. Eu trouxe para o Brasil uma skin que ninguém tinha nessa qualidade, nesse aspecto. E ela vai ficar. É uma skin para colecionar, uma skin para a minha coleção. Uma skin que eu já venho falando a respeito dela em específico há bastante tempo. Já tive alguma, só que nunca tive nenhuma no nível de qualidade dessa. Então, eu apresento para vocês a skin diretamente da China, galera. Alp Gangneer Factory New que acaba de pousar aqui no meu inventário, na nossa coleção. E, mano, ela não é só uma Alp Gangneer, tá? Começa aí. Galera, essa gangneira aqui deu trabalho, viu? Mano, é bom você ter histórias para contar. E esse é um item que eu me identifico com ele há muito tempo. Eu lembro que, se eu não me engano, eu montei uma época, uma coleção que tinha 5 Alp Gangneers. Bem no mês, assim, que ela foi lançada, né? É, mano, era uma coleção bizarra. Eu acho que a primeira Alp Gangneer Factory New do Brasil é o que trouxe. Muito provavelmente, porque na época, no primeiro mês, eu trouxe uma porrada. Essa skin, desde que ela lançou, parece que eu tenho uma história com ela. Parece que ela me perseguia. E eu fiz amizades por causa da Gangneer, cara. Por exemplo, o Biskela, que participou da série lá dos Mares Inventários do Brasil comigo. Ele tinha uma Gangneer Factory New. E eu tentei comprar. Eu estava tentando comprar todas as Gangneers que eu aparecia na minha frente para comprar. Eu comprava. Então, eu acho que eu sempre senti que era uma Alp High Tier, desde que ela foi lançada. Que ia combater com a Dragon Lore. E o meu inventário, aos poucos, deixou de ser aquele inventário que era focado em rubi e safira. Aquele inventário, tipo assim, Fire Ice. E começou a se tornar um inventário mais Ice, né? Um inventário mais de skins azuis. E essa era a skin que faltava para a minha coleção. Porque se liga, o float dessa belezinha, velho. 0.008. Vocês não estão ligados. O Overpay que tem hoje, essa Alp em específico com esse float. E a raridade dela. Porque ela é uma skin escassa, tá? Realmente não é uma skin que existe em uma grande quantidade. Ela é limitada. Não dropa mais. Você só pode criar uma dela. Utilizando uma Negev Mjolnir no contraste de troca. É a única forma. Essa Negev também é super, hiper, mega limitada e super cara. E bom, enquanto a gente se conecta aqui no mapinha para analisar a Gangneer. Deixa eu contar a história, né? Meu, eu já tive uma Gangneer. Na verdade, eu tinha comprado uma Gangneer, se não me engano, no final do ano passado. E, mano, eu tinha pagado um pouco caro. Eu tinha pagado, tipo assim, pelo float dela um pouquinho. Só que eu acho que eu tinha sido meio burro. Porque era uma Gangneer .02. Não era uma Gangneer que tem um overpay muito grande. Ou que na hora de você vender, você vai conseguir liquidar ela rapidamente por um overpay. Resumo, eu acabei vendendo aquela Gangneer .02 na primeira oportunidade. Que eu tive. Porque eu sabia que eu queria ou uma .01 ou uma .00. E pode parecer besteira. Pode parecer idiotice. Mas é quase como que, sei lá, você ia atrás do item certo que você quer para a sua coleção. É quase como se você estivesse indo atrás de um diamante, realmente, né? Quando falta, tipo, só um item. E só faltava esse item para a minha coleção de skins. Eu acho que aqui eu meio que zerei. Eu quase peguei esse item aqui com um sticker no scope. Eu tinha colocado na minha cabeça que era ou uma .00 ou uma com cato 14 holográfico. Por fim, eu acabei conseguindo por uma pechincha, galera. Porque o mesmo preço que eu tinha pagado por uma Gangneer .02 alguns meses atrás. Eu paguei agora por uma Gangneer .008. Ou seja, eu não dei overpay nenhum. E valeu muito a pena eu ter liquidado aquela minha outra Gangneer .008 por mais ou menos o mesmo preço que eu tinha comprado. Na realidade, eu perdi uns 500 dólares, tá? Mas valeu a pena eu ter perdido aqueles 500 dólares .008 porque eu ganhei uma nota comprando essa Gangneer .008. E como é que foi? Mano, foi no Buff ainda. Isso que foi bizarro. Eu peguei o meu celular. Eu estava numa, mano, uma Buy Spree. Eu estava comprando tudo que eu podia no Buff. Estava me interessando por algumas skins particulares. E eu dei alguns lances. Eu dei alguns bargains, né? Mandei umas ofertas e umas Gangneers .00 que estavam anunciadas. E mandei texto de mensagem para os chineses. Perguntando por quanto que eles venderiam. Se eles baixavam ou não. E, mano, os caras estavam querendo baixar muito pouco. Tipo assim, coisa de 3 mil yuans. Que é 2 mil reais, mais ou menos. Então, estava bem difícil mesmo de conseguir comprar a Alp que eu queria mandando lances. Foi aí que eu simplesmente usei a paciência. E eu usei uma ferramenta que eu vou sentir falta do Buff. Que era a ferramenta de Buy Order. Cara, aqui você poderia escolher o float do seu item. Então, eu queria um item que fosse abaixo de .01. Tinha que ser .00. E você pode colocar o preço. Exatamente quanto você queria pagar, né? Foi aí que eu... Bem malandro, porque... Pô, eu já sou um macaco velho aqui do Buff. Eu já uso faz mais de um ano. Eu olhei aqui todas as ofertas de compra, né? As Buy Orders. Que começava aí no float.00. E eu fui colocando um pouquinho acima, mano. Coloquei 10 yuans acima. E fiz isso durante uns 2, 3 dias. Fiquei batalhando com essa galerinha que estava aqui colocando essas ordens de compra. O cara subia em cima de mim. Eu subi um pouquinho mais. Eu subi e foi indo, mano. Foi indo. Quando de repente eu vejo... Mano, novo item dos inventários. Chegou a Alp Gagnir. Porque eu deixo a opção de auto-aceitar. Deixava, né? A gente não usa mais o Buff. A gente foi banido. Mas eu deixava a opção de auto-aceitar um item quando eu colocava uma Buy Order. Mano, eu puxei meu celular, me enchei e falei... Caralho, chegou uma Gagnir. Como assim? Mas eu tinha colocado muito abaixo do preço real de mercado dela. Por isso que eu me espantei. Já que na compra dessa skin, galera, eu ganhei 15 mil reais. Sim, 15 mil reais. Deixa eu explicar por quê. Porque uma Alp Gagnir .00 hoje está custando na faixa de 15 mil dólares. E a minha Buy Order era 12 mil dólares. 3KDol abaixo. E eu consegui um cara para fazer o supply ali, né? Atender a minha Gagnir que eu queria comprar. Portanto, quando eu falei que eu tinha comprado a outra, né? No final do ano passado, por 12 mil dólares. Depois eu vendi 500 dólares abaixo. Eu vendi por 11,500. Eu estava num prejuízo de 500 dólares. Mas quando eu comprei essa daqui agora por 12 mil dólares. Esse prejuízo abaixou. E na verdade, estou num lucro muito grande. Com essa skin aqui de mais ou menos 15 mil reais. Então, perfeito. Se eu quisesse vender ela hoje. Mesmo que eu baixasse mil, dois mil reais aí. Desse lucro que eu estou presumindo que eu vou ter, né? Eu estaria muito bem ainda. Mas não quero vender. Porque eu acho que ter uma skin assim. Pô, aumenta a sua vontade de jogar o CS. Eu não sei ainda qual que é a luva que fica perfeita com a Gagnir hoje em dia. Qual que vai combinar mais. Zavice eu achei que ficou boa. Só que o rosa brilha muito. Aqui, por exemplo, na Kingsnake eu acho que vai dar um combo muito foda, mano. Ó, vamos dar uma olhada. Eu gosto porque, nossa, o scope dela combina muito com a luva. Parece que vira uma coisa só. E bom, eu tinha falado pra vocês que eu tinha uma história com essa skin e tudo mais. Bom, desde o começo do ano eu estou em produção. Uma skin dessa daqui, na vida real. Tamanho real. E, mano, com uma semelhança assim, bem, mas bem próxima mesmo. Recentemente eu encomendei algumas skins. Tipo, essa MAC-10239. Que, mano, é a mesma skin praticamente que eu tenho aqui no meu inventário, né? Com um bônus de ainda ter um title holográfico aqui. Então, é uma semelhança em game assim, absurda. E eu comecei a encomendar essas skins mais e mais. Então, eu fiz a encomenda quando eu estava indo com a outra Gangneer, a .02, dela na vida real. E eu prometi pra mim mesmo que, ao conseguir concluir a compra dessa skin aqui, no Float.00, eu queria mais ou menos que a Alp estivesse pronta na vida real. E ela está, tipo, 99% pronta pra eu poder ir buscar. Então, eu mostro pra vocês com o vlogzão. Com certeza, minha coleção de skins na vida real também, quando a Gangneer estiver pronta. E, bom, agora é usar essa bichona aqui, né, mano? É jogar com ela. Porra, é a Alp dos sonhos. É a Alp mais top pra mim hoje em dia no game. Eu acho que a Dragon Lore tem a sua história, mas em questão de visual, a Gangneer está dando um show agora na Source 2. Então, vamos ver se eu consigo fazer umas plays aí com ela. Porque, pô, eu sempre gostei muito de jogar CS puxando AWP e agora não vai ser diferente. Vamos que vamos. Na real, está faltando mais uma skin de Alp na minha coleção. Vão ter duas. Não vai ser só uma Alp mais, vai ser uma Alp pra cada lado, eu decidi recentemente. Mas a próxima tem uma história totalmente diferente. E eu venho contar pra vocês em breve. Enquanto isso, vamos aproveitar essa Gangneer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL